Hoje vamos falar do maior urso da Terra, ele pode parecer lindo e amigável, mas nem tudo que parece é. O urso polar, ursus maritimus, é um mamífero carnívoro que vive nas regiões árticas da América do Norte e da Rússia. É o maior urso da Terra e amplamente reconhecido por sua pelagem branca e gordura corporal, que o ajuda a sobreviver em condições climáticas adversas. Eles se alimentam principalmente de peixes, mas também caçam focas e outros animais marinhos. Devido ao derretimento das geleiras do Ártico, o habitat natural dos ursos polares está desaparecendo e a espécie está ameaçada. O urso polar é considerado uma espécie vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza, o ICN. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Assim alcançamos mais pessoas e você nos ajuda no crescimento. Muito obrigado, você faz toda a diferença. A gestação dos ursos polares dura cerca de 8 a 9 meses. Durante esse tempo, a fêmea engorda significativamente para ter energia suficiente para sustentar seu desenvolvimento fetal e sua própria sobrevivência durante o inverno. Quando os filhotes nascem, eles são pequenos e fracos, mas são nutridos pelo leite materno da mãe até se tornarem fortes o suficiente para se alimentarem por conta própria. A mãe urso polar protege e cuida de seus filhotes com zelo até que eles estejam prontos para se desenvolver sozinhos. O período de gestação e criação é crucial para o sucesso da sobrevivência da espécie, e a perda de habitat e mudanças climáticas podem afetar a capacidade das fêmeas de ter filhotes saudáveis e sobreviventes. Os principais inimigos naturais do urso polar são outros ursos polares adultos machos, especialmente quando eles disputam comida ou recursos. Além disso, a espécie é ameaçada pela perda de habitat e mudanças climáticas, que afetam a disponibilidade de alimento e o equilíbrio ecológico do Ártico. A pesca excessiva também pode reduzir a disponibilidade de peixes, a principal fonte de alimento dos ursos polares. Além disso, a caça excessiva de ursos polares por seres humanos também é uma ameaça significativa à sobrevivência da espécie. O urso polar é protegido por lei em muitos países, mas ainda é caçado legalmente em algumas regiões. Estamos chegando ao final do vídeo, espero que tenham gostado, te espero no próximo!